O CQB, por exemplo, está muito otimista numa sequência positiva, né? Sob o comando técnico Dourivo. O CQB vai com tudo para o próximo confronto. O time encara o Juventude e também o Frio lá no Sul, mas o Galo quer uma vitória importante para crescer ainda mais na classificação. Nada como começar um treino com uma boa notícia. Felipe Menezes foi liberado pela CBF, uma exigência em casos de transferência. Com isso, o meio ofensivo está apto para atuar na partida contra o Juventude. E se é para ser otimista, vamos lá. O time vem de vitória fora de casa e não apenas saiu, como se afastou das últimas colocações na tabela. Jogo bastante importante, sabendo das dificuldades que vamos nos encontrar, ou estamos jogando fora de casa contra uma equipe que é muito forte dentro da casa dele, mas vamos fortes também lá para fazer uma excelente partida em busca da vitória. Mas Série B é uma competição acirrada. Os 18 pontos garantem ao Galo a 12ª colocação, ali pelo meio na tabela. Só que a diferença em pontos é de apenas 3 para o primeiro time na zona do rebaixamento, o Sampaio Correia. 3 pontos se tiram com uma vitória. A gente ganhou a nossa segunda partida seguida, então a gente vai em busca da terceira que a gente trabalha em momentos assim, em objetivos. E o objetivo a ser alcançado vai ser esse, buscar mais uma vitória. Para os jogadores que falaram na coletiva, mais importante do que duas vitórias sucessivas foi não ter tomado gols. Isso é muito bom para a equipe toda, e ficamos felizes sim, de já dois jogos não estar levando gols e saindo vitoriosos. Ah, claro, e o reencontro de Neto Baiano com a bola na rede. A gente torce muito para que ele, todos os jogos, faça gols. Fico feliz por ele, que Deus abençoe cada vez mais ele.